O tomate sempre foi visto como uma hortaliça cuja produção depende diretamente do investimento em insumos. Mas um programa da Secretaria de Agricultura do Paraná pretende capacitar os produtores para a produção orgânica. A redução de custos e a obtenção de alimentos mais saudáveis são algumas das vantagens da produção sem insumos químicos. A gente sabe que as commodities são carro-chefe aqui da região, mas o governo do estado, o próprio secretário Norberto Ortigara, ele determinou que a gente se preocupe sim com a questão do alimento. É importante e é algo que está muito à tona a questão dos produtos orgânicos. Inclusive nós temos um decreto do governo do estado que teremos aí até 2030 a produção de alimentos orgânicos para a alimentação das nossas crianças nas escolas. Com o desafio de fornecer alimentação orgânica na merenda escolar do Paraná, até o prazo limite de 2030, o governo, através da Secretaria de Agricultura, tem incentivado o cultivo de orgânicos. E a bola da vez aqui na região será o tomate. Para esta safra que começa em setembro a ser plantada na região, o desafio é produzir 38 toneladas de tomate orgânico aqui na região. Os agricultores estão sendo assessorados pelo IDR e passam por um processo contínuo de capacitação. Um destes encontros foi nesta semana em Pato Branco. A produção orgânica do tomate na região, ela está evoluindo e aumentando cada vez mais. E nós precisamos qualificar essa produção. E junto com a qualificação da produção do tomate orgânico, nós estamos buscando a produção de todos os alimentos, principalmente para servir na alimentação escolar. Nós temos esse compromisso, junto ao governo do estado, em que nós, IDR, estamos qualificando os nossos servidores e os produtores. O produtor Neri Catani entra no segundo ano de produção no município de Coronel Domingos Soares e tem um hectare de tomate certificados como produtos orgânicos. Está entusiasmado. Tem alguns produtores que já estão há dois, três anos. Eu estou iniciando agora, daí vim buscar mais conhecimento. É o segundo ano que eu estou trabalhando com isso. O agrônomo do IDR, Elivelto Rossoni, é responsável pela capacitação dos produtores em Palmas. Segundo ele, o microcrima é favorável à cultura. Aqui na regional, aqui de Pato Branco, na região também ali de Palmas, que pertence à mesma regional nossa, o clima para tomate é bem propício. O tomate se adapta muito bem nessa região aqui e esse programa de tomate orgânico que o governo vem fomentando para nós, ele está demonstrando que tem uma viabilidade técnica muito boa aqui para a região. A produtividade estimada é de oito quilos por planta em média, com custo variável de R$ 1,20. A produção deve ser vendida por um preço médio na próxima safra, no entorno dos R$ 3,50, com margem bruta de até 65%. Parece, de fato, ser uma boa alternativa para os produtores familiares do sudoeste do Paraná.